É só mais um vídeo para vocês não ter, não teria como eu não postar esse vídeo pessoal. Pessoal, veja aí essa moça, ela comprou, mandou fazer adesivos do Bolsonaro, pagou em quatro vezes no cartão, parcelou aí para ajudar nosso presidente Bolsonaro a se reeleger. Pessoal, eu peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo para chegar até nosso presidente, porque esta moça, foi muito bonito o ato que ela fez. Parcelou aí quatro vezes, adesivos do nosso presidente Bolsonaro e está distribuindo para o pessoal aí. Assista aí pessoal. Pessoal, eu parei aqui no semáforo, eu conheci essa moça aqui, ela está chegando ali, a Lucie. Ela comprou adesivos do Bolsonaro para doar. Para doar, comprei para pagar em quatro vezes no cartão parcelado, adesivo do Bolsonaro, para nós elegermos o nosso capitão. Você está doando? Estou doando. Isso aí. O Bolsonaro, tem dois, a pessoa ainda pode escolher. Esse aí ou esse aqui? Nossa, bom demais. Obrigado no carro. Então, de novo, para que nosso Brasil não vire uma Venezuela, uma Cuba e nem uma Argentina. A gente está pobre, mas não burra. Beijo a todos. Tchau, obrigado. Pessoal, vocês viram aí? Comente aí embaixo, a senhora aí, que seu, deve ganhar muito pouco, mas mesmo assim, fez aí, mandou fazer um adesivo aí, para pagar em quatro vezes no cartão. E vocês viram aí como nosso presidente é querido por todos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí